E o que que tem se eu tô de mil e cem? Só no lazer com as gata que nos convém, já que nós tá bem Então monta na garupa, quando eu passo elas gritam Dão crise de maluca, segura E o que que tem se eu tô de mil e cem? Só no lazer com as gata que nos convém, já que nós tá bem Então monta na garupa, quando eu passo elas gritam Dão crise de maluca, o que é isso? Tô na balada e as vestes é para as grife Eu tô de armânia às vezes de haver confite Soberanismo comentado em alto lar E as mais belas mexem onde quer que eu vá Xandão pra elas e um brinde à liberdade Tem que ter ambição, pois o bolo nós não reparte Nós tem mansão e a pendeira de praia E é nos moleque top que as ninfetas se amarram Então passa a bola, que esse esporte eu sou ousado Se fosse futebol, é pique, Cristiano Ronaldo Nós não se engana, nosso bom de vale ouro E a fama dos meninos incomoda, olha o gordo seguro E o que que tem se eu tô de mil e cem? Só no lazer com as gata que nos convém, já que nós tá bem Então monta na garupa, quando eu passo elas gritam Dão crise de maluca, segura E o que que tem se eu tô de mil e cem? Só no lazer com as gata que nos convém, já que nós tá bem Então monta na garupa, quando eu passo elas gritam Dão crise de maluca, o que é isso? E o que que tem se eu tô de mil e cem?